Obrigado, Camila! Obrigado, Panera! Vejo no braço de vocês! E quem sabe em que eu, eu não sei nem quem é Eu não quero os amores E quem sabe em que eu, eu não sei nem quem é Eu não sei nem quem é Eu não quero os amores 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 Eu não quero os amores